Bom, vamos lá. Próximo careca barra calvo. Vamos lá. Agora fica bom, hein? Agora vai. É, agora... Vamos ver, hein? O Nemesis! Esse aí eu não falei. O Nemesis. O Nemesis ganha do Vitor Mendes. Desculpa, mano. Olha. Olha, pra mim a discussão aqui é Nemesis ou Agente 47. Não, boa, boa. Só um porém. A fotinho que escolheram pro Nemesis é o Nemesis do jogo original. O original, peraí, né, galera? Não pegaram no remake. Não, claro que não. Não, o modelo do remake ficou legal. Nossa, você é doido. Não repita mais isso do meu lado. Não, não. O jogo é ruim, mas o modelo... A única coisa que presta no 3 é a Dil. Aliás, é muito bonita. Bota o Nemesis na tela, rapaziada. Eu quero ver o Nemesis, porque alguém vai ter que descer pra ele entrar aí. Com certeza ele já ganha do Vitoris Mendes, que também é um incentivo. Pra mim, que sou fanboy, é S. Ó, é top, tá? Só que, sendo justo, sendo justo, eu coloco ele no S. Sendo justo e desceria o Doutor Will. Eu tenho a mesma linha de raciocínio de você. Eu, como fanboy, é top e nunca mais iria sair. Mas, sendo justo, pela maioria, eu acho que é essa. Eu tô com essa mesma linha de raciocínio. Eu desceria o Zavala, mas ele ficaria no... Olha aí! Esse é do remake. Por favor, Zé. O dente é esse? Ficou nada. Ah, o dente é um dente muito longo mesmo, né? Eu gostei do D. Esse aí, sim. Olha, mano. Não, muito, muito. É, não, eu entendi o seu ponto cross, realmente. Ah, em termos de Resident Evil, não tem como discutir entre ele e Vitória e Mendes. Não, não. Não tem nem o que falar. Não, e ele é mais presente no jogo do que o Mendes, né? Não, muito mais. É o jogo inteiro, né? Claro, ele é o nome do jogo, né? É, é o nome do jogo, exatamente. Cara, eu acho que... É, é o que eu falei. Ele fica no S... Isso. Eu desceria o Doutor Will. O Fênix quer descer o Zavala. Eu voto pra descer o Doutor Will também. E você, Mikado? Eu ficaria com o Doutor Will também. Então, desce o Doutor Will, entendeu? Desce o Doutor Will. Desce o Doutor Will, vamos lá. Entenderam a dinâmica, rapazes? Não é que a gente tá colocando direto no S, é que vão descendo. Ainda vou conseguir descer esse Zavala, vocês vão ver. Não, eu acho que vai descer também. Mas eu acho que ele vai descer. O cara pegou a birra do Zavala, mané. Caraca! Por isso que a gente não pôs aquele carequinha desconhecido. Não vai, não vai, porque ele tirou tudo da Valve. Tiraram da Valve? É, é isso que eu tô falando. Graça, tinha que ter o careca da intro da Valve. Tá ligado? É, dá só o livro. Isso é icônico mesmo, cara. Dá pra colocar aquele zumbi do Resident 1 que parece o Belo. É, vamos botar ele. Ele olha de lado, sim. Vamos botar ele.